Olá pessoal, tudo bom? Gente, vocês sabem que eu gosto de mudar o visual, principalmente o cabelo. Não é porque eu sinto assim, vou mudar agora. É uma necessidade que surge de dentro de mim, então de vez em quando eu gosto de estar mudando o visual. Estou aqui na casa da mamãe, mamãe está aqui fazendo comida. Dá oi pro pessoal, mãe. Oi meus amores! E aí eu queria fazer aquelas trancinhas que estão fazendo agora, tipo, são meio brancas. Eu sempre quero mudar o cabelo, né? Eu comprei essa linha, essa linha aqui, ela é de fazer crochê. E eu vou fazer bem essas tranças, essas tranças que o pessoal está fazendo agora. Inclusive eu já comecei a fazer algumas, mamãe aí. Já comecei a fazer algumas, olha. Olha, eu estou misturando um marrom que eu comprei com esse branco. E eu estou fazendo desse tamanho assim, até aqui, ó. Daí eu vou fazendo, gente, eu estou fazendo aqui porque eu estou ansiosa. Então eu comprei a linha, vim para a mamãe porque a gente teve reunião agora. E como eu estou ansiosa, eu já comecei a fazer, eu não esperei chegar em casa. E demora, né, gente? Então eu vou fazendo aqui. E conforme for passando, eu vou mostrando para vocês. Gente, eu estou morrendo assim porque eu acabei de subir a escada pulando. Eu estou aqui na minha mãe, olha, aprendi. Viram? E agora eu vou buscar as meninas. E eu estou adorando o resultado ainda. Não dá para vocês verem como está. A primeira carreirinha que eu fiz embaixo, eu percebi que ficou um pouquinho afastado da raiz. Mas as que eu fiz na carreira de cima já estão bem melhores. E... Gente, quem está aqui no canal desde o começo já... Ai, meu Deus, balançando. Quem está aqui no canal desde o começo já percebeu que eu adoro mudar o cabelo, o visual. Gente, eu sempre vou ser assim. E... Isso não surge de ver a moda, de ver... Olha que legal, eu quero fazer igual. Não surge assim. Eu já tinha visto em alguns lugares esse tipo de trancinha. Mas tudo bem, achei lindo, mas tudo bem. Não para mim. E aí, de repente, começou a vir por dentro. Por dentro, vim. Nossa. Ai, eu quero mudar, eu quero mudar. Primeiro veio assim, eu quero mudar o visual. Quero mudar em joelho dos cachinhos, em joelho do cabelo alisado. Quero mudar, quero mudar, quero mudar. E aí... Eu lembrei, eu lembrei... Eu vi uma moça passando na rua. E eu lembrei, nossa, é isso. E não adiantaria se fosse uma coisa bonita, mas que não fosse uma coisa que eu estou com vontade de fazer. Então, na hora que eu vi, casou a minha vontade de mudar com aquilo. Eu falei, é isso que eu quero. E aí, quando isso acontece, não é assim, pá, de repente. Aos pouquinhos que vai nascendo. Igual veio nascendo antes de eu ver a moça na rua. E aí, eu vi. E aí, eu comecei a pesquisar na internet. E não tem jeito. Quando eu quero mudar assim, eu tenho que mudar mais rápido que eu consigo. Então, eu fui hoje comprar a linha. Nem estava programada eu mudar o cabelo hoje. Mas... Aí, eu falei assim, não, vou começar a fazer hoje. Aí, eu estou tão ansiosa que eu estou aqui na mamãe. A gente veio ter uma reunião com o YouTube. E aí, enquanto a reunião não começava, eu já fui fazendo, já fui fazendo. Agora, a reunião acabou. Também estou fazendo. Agora, eu vou buscar as meninas e vou continuar o resto da noite. Porque demora, gente, horas. E vou ver quantas horas demora. Vou falar com você. Eu comecei. Era umas três horas. Mas aí, teve a reunião três e meia. Eu parei. A reunião acabou quatro e meia. Então, fazendo mesmo. Eu estou há uma hora. Sendo que eu estou há uma hora nesse pouquinho de trança. Por quê? Ainda teve a parte de cortar o fio. De separar o fio. Eu vou mostrar isso melhor para vocês quando eu chegar em casa, tá? Como é que eu estou fazendo. Então, eu vou lá e já volto para mostrar para vocês. Estou adorando. Estou muito feliz. Gente, eu estou em casa já. E estou na luta aqui trançando, tá? Cada vez ficando um pouco mais fácil. Porque eu estou pegando mais prática. Antigamente, eu fazia muito isso, gente. Só que não era com essa lã. Era com um canecalão que a gente comprava nas lojas. Vinha um tumbinho de cabelo sintético. E aí, eu trançava. Eu fazia no meu próprio. Acho que no meu próprio, eu fiz umas duas ou três vezes no máximo. E fazia no da minha irmã. Na época, ela até me pagava. Eu era adolescente. Ela me pagava, acho que, dez. Cinco ou dez reais para eu fazer no cabelo dela. E eu fazia. Só que aí a gente perde a prática, né? Agora eu já estou voltando à prática. Colocar trancinha assim. E, gente, demora mesmo. Eu comecei aqui em casa sete horas, mais ou menos, que eu cheguei. Seis e pouca. E já são nove horas. E eu não estou nem na metade da cabeça. Então, aqui vai até as tantas. Porque eu quero acabar isso hoje para amanhã. Eu vou gravar um vídeo para o oficial. E eu preciso dele pronto. Quando eu estiver mais para frente, eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo. Eu também não quero mostrar muito resultado assim. Está vendo que eu já fiz alguns, né? Até aqui da cabeça, mais ou menos. E aí, quando eu terminar, eu mostro tudo para vocês. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês agora é mais ou menos as transformações que eu já passei no meu cabelo, né? Porque eu sempre gosto de estar mudando assim. Eu acho que, na verdade, essas mudanças no visual são para acompanhar alguma mudança que está acontecendo dentro de mim. Então, acontece algum tipo de mudança dentro de mim. E eu quero colocar isso para fora. Como? Mudando a forma. É como se a forma como eu me visse mudasse. Então, eu me vejo de forma diferente. Mas no espelho ainda é tudo da mesma forma. E daí eu quero me ver também de forma diferente por fora. Assim como eu estou diferente por dentro. Ai, não sei se vocês entenderam. Então, gente, eu vou passar alguns vídeos aí. Vou colocar a data, o mês e o ano, para vocês saberem como eu estava em algumas dessas mudanças de visual. Dá uma conferida aí, gente. Para vocês verem o tanto de vezes que eu já mudei. Então, vamos lá. Gente, eu estou aqui. Estou mais ou menos agora, ó. Na metade da cabeça. Continuo fazendo. Já são dez e pouca da noite. Como eu estou vendo que aqui vai até parde. E eu quero mostrar pronto para vocês. Então, eu vou parar o vídeo por aqui. E amanhã eu volto mostrando o resultado. Prontinho para vocês como ficou. Eu estou bem animada com o que eu estou vendo por enquanto. E eu adoro isso, gente. Então, a gente fica por aqui. Até amanhã. Mas vocês vão ver agora, tá? Não vai precisar esperar até o outro dia, não. Então, eu vou cortar aqui. E já vou aparecer amanhã com o cabelo todo prontinho, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, eis o resultado. Passei bastante maquiagem na cara. E eis o resultado. Depois de algumas horas, passei bastante maquiagem, gente. Olha só. Parece que eu devia um tapa aqui. Depois eu vou tirar. Para de rir, Fernando. Eu errei a mão, gente. Eu me maquiei no escuro. Mas olha, gente. Que legal, ó. Eu costumo partir o cabelo aqui, né? Ó. Olha que legal. Aí, tipo, eu já levei as crianças na creche. Eu estou me acostumando com ele, né? Aí eu pego esse aqui, jogo assim, ó. E pronto. Aí fica assim. Embora que ele fique de um jeito que ele pode partir de qualquer lado. Pode partir para cá. Vai fazer a mesma coisa, ó. Pode partir no meio, não. Porque eu não parti no meio. Deixa eu ver. No meio eu não parti direitinho. Ficou meio de lado. Mas tá vendo? Dá para fazer várias coisas. E eu já vi na internet também. Vários penteados. Então dá para sempre estar mudando. Fora que como é uma linha, tem várias cores. Tem lilás. Tem um que é rosê, que é lindo. Tem várias cores. Tem preto, tem azul. Então, sempre posso estar mudando. A única coisa que talvez eu desfaça. Depois são esses que eu tive que botar elástico colorido. Porque era o único que eu tinha. E a técnica que eu vi que a menina amarra. Não segura muito bem com essa linha aqui. Que ela é meio escorregadia. Então talvez eu pegue um elástico. Compre um elástico. Eu tinha um elástico, gente. Dessas duas cores. Os elásticos eram dessas duas cores. Mas talvez eu compre um preto. Ou um bege. Ou uma cor mais discreta. Talvez não. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Eu gostei bastante do resultado. Estou me acostumando. Mas eu acho que também é uma forma do meu cabelo descansar. Essas coisas de progressiva. Essas coisas. Porque aí não precisa fazer. E olha como ficou. A raiz, ó. Agora eu vou pedir o Fernando para me filmar um pouquinho mais de longe. Para vocês verem o comprimento mais ou menos até onde ficou. Olha, gente. Eu fiz desse comprimento aqui. Para ter uma diferença boa. Eu fiz desse tamanho assim. Ah, gente. Estou muito feliz. Minha mãe já viu. Achou lindo. E é isso. Eu misturei o marrom com o bege. Ficou meio assim, ó. E eu estou amando, gente. Hoje mesmo eu vou gravar um vídeo lá para o oficial de coreografia. Que dá super certo com esse cabelo. Gente, eu estou muito diferente, não estou? Cada época eu estou diferente. Então eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram. Eu amei. Com certeza. Eu não vou tirar tão cedo. Eu não sei quanto tempo dura. Mas aí eu vou ver e falo com vocês. Não sei se dura uma semana ou menos. Eu acredito que não. Mas talvez uma semana ou 15 dias. E aí eu vou vendo. Para lavar também como vai ser. Quando eu fazia trancinha era tranquilo lavar. Podia esfregar bastante couro cabeludo que não estragava. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Eu amei, gente. Esse novo visual. Estou toda boba. Eu gosto de mudar, gente. Então um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.